Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte Prezado amigo Afoncinho, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pela nem nada, se muito for eu sou um tostão